Olá, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na sua vida, na sua casa e na sua família e eu quero profetizar vida, a vida do Senhor sobre a sua vida. Eu quero ler para você o Salmo capítulo 112 que diz assim, Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Esse texto fala do temor, como é feliz o homem que teme a Deus. A felicidade é algo que todos buscam, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer língua, cultura, em qualquer classe social. Se existe algo que é comum entre todos nós, é a busca pela felicidade. Ninguém ao nascer, ninguém ao crescer, ninguém ao estudar, a projetar uma vida, a projetar qualquer outra coisa, um casamento, uma empresa, ninguém pensa em viver triste, ninguém pensa em viver derrotas na sua vida. Todos pensam, todos sonham, todos projetam em ser felizes. E muitas pessoas acham que a felicidade, ela está nas coisas, ela está nas coisas de muito valor, nas coisas que traz sucesso, está naquilo que é material, mas a felicidade verdadeira, ela não está nas coisas perecíveis, porque tudo que é natural, tudo que é humano, que é terreno, vai passar. E se nós colocarmos a expectativa de sermos felizes, naquilo que é natural, naquilo que é físico, naquilo que é material, nós vamos nos frustrar. Porque hoje nós temos alguma coisa, amanhã poderemos não ter nada. Hoje nós podemos ter uma aparente segurança, amanhã tudo pode vir ao chão. Então a verdadeira felicidade não está naquilo que é natural, naquilo que é humano, físico ou material. E o texto nos ensina onde está a felicidade. E a verdadeira felicidade, o texto está dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é uma característica do cristão, e é uma característica que infelizmente tem se esfriado em muitos corações. É até por isso que há muitas pessoas que andam no caminho do Senhor, que estão dentro da igreja, que vivem uma vida extremamente infeliz. E quando eu falo uma vida feliz ou infeliz, eu não estou dizendo de uma vida que não tem sofrimentos, que não tem lutas, não tem adversidade. Eu estou dizendo de uma essência, de uma natureza, de uma vida plena no seu íntimo. Porque podemos passar por várias adversidades, e ainda assim temos felicidade. Porque aquele que nos sustenta é Deus, e Ele nos faz viver em alegria em qualquer circunstância. Mas há muitas pessoas dentro da igreja, que vivem uma vida infeliz no seu casamento, uma vida infeliz na sua vida financeira, e em várias outras áreas. E um dos motivos é porque perderam o temor ao Senhor. Precisamos resgatar o temor a Deus. Porque o temor a Deus é o que norteia a nossa vida. O temor a Deus é o que determina para nós o nosso raio de ação, até onde podemos ir, o que vamos fazer, como vamos administrar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas vontades, sentimentos. Porque quando não há temor a Deus, nós somos totalmente enganados pela carne, pela vaidade, pelos desejos, pelo mundo. Mas quando o temor a Deus está lá, atende o nosso coração, está firme dentro de nós. Ele, então, cria um parâmetro para tomarmos decisões, fazermos escolhas e nortear a nossa vida. Um homem que não teme a Deus, ele anda segundo a sua própria vontade, ele anda segundo o seu próprio instinto natural. E nós, humanamente falando, não somos confiáveis. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, nós não podemos confiar nas nossas vontades, nós não podemos confiar em nós. Se não é Deus limitando as nossas ações, se não é Deus nos ensinando, se não é Deus nos exortando, nos mostrando o caminho, todos nós vamos acabar num lugar de tristeza, de dor, de frustração. Então, o temor a Deus é esse termômetro que pode conduzir a nossa vida, nos mostrando o melhor que Deus tem para cada um de nós. E o texto nos ensina que feliz é o homem que teme a Deus. E o que é temer a Deus? Algumas pessoas pensam que é ter medo de Deus. Não, Deus não é uma pessoa má que nós tenhamos que ter medo dele. Mas temer a Deus é respeitá-lo, é amá-lo, é considerar de fato quem ele é. Deus, santo, puro, grandioso, poderoso. E quando você se relaciona com Deus, com esse entendimento de quem de fato ele é, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que conhece os seus pensamentos, as intenções do teu coração, o Deus que não tem como enganá-lo. Só há algo no nosso coração diante dessa verdade. Temor. Temor, amor absoluto, reconhecimento, honra a esse Deus. E quando a gente vive assim, toda a nossa vida passa por um filtro. Não é necessário um homem nos exortar, não é necessário uma pessoa puxar a nossa orelha e nos corrigir, não é necessário ninguém ficar nos ligando, policiando a nossa vida, um livro de cartilhas, de regras, não, 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 é do coração. O temor brota de dentro de nós. E ele vem por causa da relação que nós temos com esse Deus. Quanto mais o conhecemos pela palavra, quanto mais o conhecemos ao experimentá-lo no dia a dia, mais o admiramos, mais o amamos, mais o desejamos e mais queremos agradar o teu coração. Ele é santo e ele nos convida a andar do lado dele, andar com ele também em santidade. Ele nos convida a andar com ele em sabedoria. Ele nos convida a andar com ele vivendo uma vida linda. E o texto nos dá essa garantia. Aquele que é feliz, aquele que teme ao Senhor e aquele que tem grande prazer em seus mandamentos. Temer a Deus também é isso, é ter prazer nos seus mandamentos, é obedecer a tua palavra, é ter prazer em curvar a sua vida, em abrir mão de você mesmo pelos princípios da palavra dele. E o texto vem nos narrando várias coisas e ele fala sobre algumas bênçãos que ele tem para aquele que teme ao Senhor. No tempo que foi escrito esse salmo, na antiguidade, um dos sinais da bênção de Deus sobre um povo, sobre uma família, era ter uma família numerosa. E a ideia que eles trazem no texto, que o salmista escreveu no texto, é exatamente essa. Sua descendência será poderosa na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha que coisa linda. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. O texto está dizendo que há uma bênção de Deus para aqueles que temem a Deus, para aqueles que andam nos seus mandamentos. Sua família será grande, será poderosa, a sua riqueza será vasta, será uma família que viverá sob a justiça de Deus. Portanto, vale a pena temer a Deus. Pegando essa linguagem da cultura daquela época, onde a bênção era também traduzida por uma família grandiosa, numerosa, nós podemos trazer para a nossa conotação nos dias de hoje. Ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz, ter uma vida segura, ter um casamento abençoado, seus filhos abençoados na sua casa, o trabalho das suas mãos prosperar, tudo isso é fruto de uma vida de temor a Deus. Portanto, se você tem vivido uma vida com Deus de qualquer jeito, eu te convido a fechar seus olhos, dobrar os seus joelhos, e falar com Deus, e pedir a Ele perdão, e aquecer novamente a chama do temor. Nunca perca o temor a Deus. O temor a Deus é o que vai nortear toda a sua vida dentro dos princípios que Deus tem sonhado para você. E saiba, todos os princípios de Deus não são penosos. Todos eles são extremamente abençoadores para fazer com que eu e você possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Que Deus possa te abençoar, e que você possa receber essa palavra, gerando vida ao teu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho